Em proposta de delação premiada ao Ministério Público, a viúva do miliciano Adriano da Nóbrega deu informações sobre dezenas de assassinatos cometidos pelo grupo de extermínio Escritório do Crime. A revista Veja publicou, divulgou alguns trechos da gravação. Eu queria que você assistisse agora, depois a gente comenta porque a nossa língua não fica quieta. Rodou! Júlia Mello Lotufo foi ouvida por mais de oito horas pelos promotores do Ministério Público. Sem apresentar nenhuma prova concreta, ela contou o que ouvia de conversas e negociações do marido Adriano da Nóbrega. Segundo a viúva de Adriano, o chefe do grupo criminoso, conhecido como Escritório do Crime, é o contraventor e ex-presidente da Escola de Samba Vila Isabel, Bernardo Mello. Segundo Júlia, Bernardo teria se encontrado com o ex-governador Wilson Witzel para planejar a morte do Adriano. Um dos seguranças, que fazia a segurança do golpe do governador, confirmou esse encontro entre Bernardo e Adriano, que é a morte do Adriano, entre Bernardo e o Vinicius, governador, e que, para ele, para o Estado e para o Bernardo, a morte seria a melhor coisa. O Adriano sabia demais e que era o melhor ideal era executar. Adriano foi morto em fevereiro de 2020 numa ação conjunta da Polícia Militar da Bahia e da Polícia Civil do Rio. Júlia alega que ele foi torturado e executado como queima de arquivo. Segundo ela, Adriano e Bernardo eram sócios do Escritório do Crime. Na proposta de delação, a viúva descreve uma lista de vítimas do grupo criminoso. Segundo ela, teria partido de Melo a ordem para executar, em 2016, o então presidente da Portela e candidato a vereador, Marcos Vieira de Souza, o Falcon. Bernardo também teria sido o mandante da morte de Miro Garcia, de 27 anos, filho do bicheiro conhecido como Maninho. O jovem foi sequestrado e morto em 2017. Júlia cumpre prisão domiciliar sob a acusação de participar de um esquema de lavagem de dinheiro proveniente das atividades criminosas de seu ex-marido. Ela decidiu fazer uma proposta de delação premiada para tentar recuperar a liberdade. Ainda durante o depoimento, Lotufo apontou o ex-vereador Cristiano Girão como um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Ela afirma que os planos para executar Marielle remontam a 2017. Adriano teria sido procurado pelo chefe da milícia de Rio e das Pedras para planejar a morte dela. Mas, segundo Júlia, ele não quis se envolver no caso. Chegou até eles, de conhecimento, que a Marielle tinha já um projeto de acabar com as milícias, de combater isso, ela participava em milícias, ela tinha a força dela, ela batia de frente, ela era uma mulher que era jovem, eles acreditaram que de fato aquilo ia para frente e que aquilo ia prejudicar sim. Ela vinha para um trabalho na Marielle, estava passando por uma cidade de Deus e aqui na Marielle, estava passando por uma cidade de Deus e aqui na Marielle.